Como é que te sentes com mais uma conquista a nível nacional? É sempre muito bom jogar o Campeonato Nacional e poder ganhá-lo. Ainda por cima aqui no Jamor, neste momento onde eu treino. Foi muito bom, fiz um grande torneio, joguei bastante bem, fui melhorando ao longo dos jogos e estou muito contente por ter ganho. Foram 5 encontros e 5 vitórias à melhor de 2-7, todas com alguma tranquilidade envolvida. Foram, portanto, confiança ao longo da semana para também evoluir de jogo para jogo? Sim, sim. No início da semana estava, se calhar, um bocadinho mais nervoso porque senti um bocadinho, talvez, o obrigado de ganhar, também primeiro cabeça de série. Mas acho que até joguei bem com a pressão, consegui jogar bem e até teve a meu favor e consegui lidar bem. Achas que isso te ajudou também na final de hoje, juntando também a experiência que já tinhas, a vitória do ano passado? Sentiste que o Diogo... O Diogo é um bom jogador, fez um bom torneio, a meu ver, jogou bastante bem. Acho que hoje também não teve no seu melhor, eu também estive num bastante bom nível. Soube jogar muito bem, taticamente, e acho que ele também não conseguiu muito impor o seu jogo por ele ter jogado bastante bem e passou um bocadinho por isso. Já ganhaste alguns campeonatos e torneios nacionais. Este foi aqui num palco com muita história. Tem também outro significado, tem outro peso ao longo da semana teres vindo a jogar aqui nesta central. Sim, eu joguei todos os dias aqui no central, a organização teve um gosto de favor. E senti-me muito bem, acho que é um campo com muita história que conheceste e é incrível poder jogar aqui. É fantástico. E agora qualquer dia já começas a pensar nos títulos de sub-18 e absoluto, mas primeiro, por onde é que vais nas próximas semanas? Vou jogar agora os ETF em Portugal, os 6 ETFs realizados cá em Portugal e vamos ver como corre. Espero que corre tudo bem. E o que é que te deixaria assim, muito contente no final do ano? Tens objetivos para estes meses que faltam? Sim, o meu objetivo era tentar ficar, quem sabe, top 100 ETF e para já é para isso que eu estou a olhar e é para isso que eu trabalho todos os dias. Muito obrigado Henrique, parabéns. Muito obrigado.